Chega aí, sejam todos bem-vindos ao canal Maxi Gameplay, aqui é o Max, manos e fulanos, trago hoje pra vocês uma provável abertura de uma provável série que eu estou pensando em fazer. Claro, com o apoio de vocês a gente pode continuar com ela daqui pra frente, ela vai se tratar de que? Como vocês estão vendo aí no título, Battle of Behaviors, traduzindo para o português, Batalha de Comportamentos. O mod PNEP, adorado por vocês, e muito bom também na minha opinião, tem grande chance aí de estar entre os primeiros mods do nosso Top 10 do JPLG, pra quem não está participando o link vai estar no card, na descrição, em tudo que você puder clicar. E nessa provável série, cara, eu quero tratar assim, de colocar uma espécie contra outra, uma coisa simples e óbvia, mas que a gente pode avaliar ali a questão do comportamento, né, os herbívoros enfrentando carnívoros, talvez até o próprio herbívoro contra outro herbívoro, carnívoro contra carnívoro, vocês decidirão no decorrer dos vídeos. Por exemplo, comenta aí qual é a batalha que você quer ver no próximo episódio, esse tipo de coisa, ok? Esse episódio não, esse vídeo é só pra abrir essa provável série. Como é que vai se tratar? Quanto mais likes tiver, mais chance a série vai ter aqui. E claro, se a gente ultrapassar a questão de 100 likes e muitos likes virem surgindo assim no decorrer dos dias, aí sim, a série vai ter um vídeo rápido uma atrás do outro. Vão ser vídeos curtos, não vai ser aquele vídeo longo de, sei lá, 20 minutos de comportamentos. Eu vou separar os melhores momentos daquela disputa entre duas espécies, né, de dinossauros, seja herbívoro ou carnívoro. E a gente pode, assim, ter uma série diferente aqui, um estilo de série diferente. Mas depende, claro, de vocês. Não esqueça de deixar o seu like e vamos lá conferir. Ok, fazendo aquele velho processo que a gente não gosta, pelo menos eu não gosto, né? Estamos aqui na ilha do PMEP pra conferir essa grama altamente pesada. Vamos ter que desativar como sempre. Deixa eu até ir pra água, porque senão a gente nem consegue clicar direito. Desligar a grama, aceitar mudanças, infelizmente o PC é fraco, não tem como eu jogar o PMEP sem desativar a grama. É muito bonito, faz tempo que eu fiz um vídeo sobre ele. E você deve estar até se perguntando assim, o S está fazendo o que aí se hoje a gente não vai ter, por exemplo, um episódio de batalhas, de comportamentos ou Battle of Behaviors. Eu vou simplesmente mostrar pra vocês as espécies, ou melhor, as skins que eu mais gosto do PMEP. Eu nunca mostrei, né? Eu já conferi todas, mas nunca as que eu mais gostei. Então vou colocar uma incubadora aqui. Outra aqui. Outra aqui e outra aqui. Só pra herbívoros. Eu sei que a produção demora, porque eu apliquei no meu JPLG padrão, o PMEP. Olá, de novo. Beleza, o link vai estar na descrição pra quem não tem o PMEP, que é baixar e conhecer o mod. Vamos lá, de herbívoro pequeno, cara. Eu sei que tem o Galimimo, vou soltar aqui. Eu acho que não tem nenhum outro, não me lembro muito bem se eu selecionei outra skin, mas eu tô olhando aqui e realmente é isso mesmo. Só o Galimimo. Herbívoro grande tem o Stegossauro, que eu gostei bastante. Vamos passar aqui. Cadê a outra? O Triceratopo também. Assim que sair, eu explico por que eu gostei mais dessas. Brachiosauro. Galimimo já saiu, né? A Elisettler já anunciou pra gente. Ah, não, acho que é o Ouranossauro, é essa aqui mesmo. E agora, não tem mais nenhum. Acho que eu selecionei esses. Selecionei hoje mais cedo, por isso que eu tô meio... não lembrei muito bem. Não foi agora, por exemplo, que eu escolhi, né? Já faz um tempinho. Já faz um tempinho. Tá, e o Alimimimbo. Gostei dessa skin com esse detalhe azul. Acho que eu até citei isso no meu vídeo já bem passado, né? Podemos dizer assim. A trilha sonora é a mesma do jogo oficial, não muda nada. Só tem os mesmos comportamentos, skins e o ambiente. O PMEP. Assim, o realismo da movimentação dessa skin me agradou. Não a cor. A questão ali do encaixe. Vamos ver o que mais temos aqui. Ah tá, tem aqui o Ouranossauro. Skin realista, né? Olha só, chegando pertinho a gente pode ver melhor. Olha que bonito. Bem caprichado. A pele esticando, né? Normalmente a gente vê em mods alguns dinos que tem a pele esticando. A pele esticando assim que ele está a se movimentar, no caso. E no PMEP são todos. Sensacional. Temos aqui também o Triceratopo. A mesma coisa do Ouranossauro. O realismo da pele, né? Assim. Vamos considerar a cor. Porque... Pera aí, calma aí. Deixa eu ajeitar o headset. Vamos considerar a cor. Porque assim, dinossauros, a gente... Caramba, que moto. Barulhenta. Dinossauros, como os répteis atuais, ou... Até mesmo com a pele dos pássaros, eles não tem uma cor, assim, podemos dizer. Azul. Vermelho, né? Tem uma cor amarronzada. Uma cor talvez até meio esverdeada. Então acho que esse realismo... Que me chamou mais atenção nessas skins aqui. Muito bonito. Um pouquinho de erro de encaixe, mas esse erro é meio impossível de tirar. Mas é quase impossível de ver se você não prestar muita atenção. Tem alguns mods. Não vou citar nenhum. Que você... Daqui. Talvez até daqui, assim, ó. Dá pra você perceber o erro. E pra você perceber o errinho de encaixe aqui no PMEP. Você precisa chegar pertinho. E olhar e procurar até encontrar aqui um mini detalhe de erro. Então acho que isso... Mostra um bom trabalho. Vamos ali no Brachiosauro. Essa skin eu gostei por causa do... Da criatividade, né? Não tá tão realista como as outras. Mas tá bonita de se ver. Acho que dá certo assim. É isso. Bonita. Vamos ver o que que falta aqui. Esteossauro. Aí, a mesma coisa do triceratopo e oranossauro, né? O realismo. Movimentação boa e encaixe perfeito. Não perfeito, mas quase perfeito. Pela esticando. Dá pra perceber aqui, ó. A questão do tronco. Eu acho que não tem modelos de corpo. No PMEP. A questão dos modelos que agrada alguns, né? Eu, por exemplo. Mas... Gosto bastante. E é isso. Carnívoros, então. Eu vou liberar aqui. Eu tenho medo de... Acontecer uma mini treta entre... Eles, como sempre acontece. E... Pra quem tá assistindo até aqui. Eu agradeço por isso. A gente não vai ter, assim, por exemplo. Uma batalha cercada, né? Eu vou soltar. Se for, no caso, herbívoros contra carnívoros. Eu solto os herbívoros primeiro. Uma certa quantidade. Deixo eles meio que... Se... Se... Socializarem ali. Controlarem aquele território. E depois, se for o caso. Um carnívoro grande. Ou uma... Uma manada de carnívoros pequenos. Pra ver o que acontece. Ali na Guerra de Comportamentos, né? Como está intitulado aí. No vídeo. Bom, o Raptor. Vai ser quase a mesma justificativa. Ceratossauro também. Aqui nos carnívoros pequenos. Do Afrofossauro não, não, não. E nem esse aqui também. O Albertosaurus. O Alossauros, eu não me lembro, não. Nem o Espírito. O T-Rex. O Velociraptor. Não deixe seu tamanho para você. Estes Raptors são destinados a ser um dos nossos mostrofícios. Por favor, se inscreva no canal. Ou foi o Acrocanossauro? Eu acho que foi o Cacharão do Ontossauro. É o que está me chamando mais atenção. Eu costumo confundir os dois, né? Cadê o Raptor? Vamos ver antes que ele... É uma skin bonitinha, né? Assim, meio pintada. Mas assim, o que me chamou a atenção mais foi os olhos. Se você olhar com muita atenção, você pode ver o mini detalhe perfeito que tem nos olhos. As garras ali também foram um pouquinho aumentadas. Não sei se vocês perceberam. E o encaixe também, a pele esticando aqui, pequenininho o detalhe. Me chamou muita atenção também nessa skin. As outras também são bonitas, mas a que eu mais gostei são essas. Está aí o Ceratossauro. Mais realismo ainda. Olha só ele... Nossa, cara! Sei que ele não era forte o suficiente para isso, mas... Quem sabe uma batalha boa aí. Mandada de Ceratossauro contra Mandada de Brachiosauros. Incrível! Meio The Isle, né? Enfim. Muito bonita a skin, assim. Realismo total, como a dos herbivores. E o som também está interessante. Acho que até é esse mesmo. Mas fazia tempo que eu não conferi os sons do JPLG padrão. E está aí o T-Rex. Mesma coisa. Detalhe aqui, detalhe ali. Movimentação boa. Parte dos dentes eu achei muito bonito. O olho também. Normalmente algumas skins não tem os olhos caprichados, né? Os olhos só são ali... Joga uma cor diferente. Encaixa ele um pouquinho mais para frente. Ou diminui o tamanho. Aumenta o tamanho. E esse aqui foi bem caprichado. Está em uma resolução muito bonita. E aqui, o Cacharão do Otossauros. Ah, sim. Foi ele mesmo que eu escolhi. Porque... Reparam os dentes, cara. Ele devia dar aula para os outros dinossauros sobre escovação, né? Que os dentes estão brancos, cara. Brancos mesmo. Perfeitos, assim. E detalhados, né? Parece que capricharam bem nos dentes do Cacharão do Otossauros. A skin é bonita. Eu escolhi mesmo, assim... Na questão dos dentes. Que eu achei muito interessante. Só ele ter os dentes tão brancos. Se você reparar... Olha o T-Rex botando ele para correr. Que beleza. Se você perceber... Se você reparar com atenção nos dentes dos outros. Vão perceber que são mais... Meio que sujos, assim. Talvez até pelo fato da alimentação deles, né? Comer carne, obviamente. E só o do Cacharão do Otossauros. Cadê ele? Bem-vindo de volta. Aqui. Está... Estão... Brancos, bem escovados. Olha os olhos. Que da hora. Uma escuridão, assim. Uma cor parecida com a pele. Mas dá pra perceber... O olho dele, assim. O preto do olho dele, podemos dizer. Muito bonito. Enfim. Battle of Behaviors. Depende de vocês. Depende do feedback de vocês. A gente pode fazer uma série. Eu tenho muita vontade de fazer uma série. Assim como... Eu iniciei a série de Harry Potter. Eu falei que podia ter uma view e um dislike. Que eu ia fazer a série do mesmo jeito. O que vale é a nossa paixão pelos games. E não a questão do... Só a questão... Não vale só. Somente a questão do like. Ou somente a questão das views. Também vale o que a gente sente pelo jogo. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Bom, manos. Por hoje é só. Já sabem o que fazer. Não esqueça de deixar o seu like. Comentar. Se possível, compartilhar. Ative as notificações. Fica aí ao lado do botão inscreva-se. Às vezes o YouTube não avisa que tem vídeo novo. E claro, não esqueça de se inscrever. Se você ainda não se inscreveu. Pra não perder os próximos vídeos. Ok? Obrigado a todos. Até aqui pela audiência. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu. Valeu.